Bom, então você é hiperativo. Ok, então agora ao invés de nos explicar de forma abstrata, você pode dar um exemplo? Ou um exemplo de onde isso é problemático em sua vida? Bom, ok, por exemplo, aqui depois das palestras eu posso sair na natureza e vou ter um vislumbre agora de algum tipo de presença. E também quero me envolver com outras pessoas. Mas eu sei que uma vez que entro em um rolo, por exemplo, falando o quão boa foi a palestra, estou em uma... algo como apenas uma torrente, uma correnteza que me leva. Então é quase como ir e sentar no parque por horas e horas, mas isso é muito extrema. E provavelmente estou criando mais conteúdo na minha mente, tentando analisar se devo ficar fora do caminho ou seguir o caminho. Certo, entendi a sua posição. Então quando você se envolve em uma conversa, tende a falar rápido? Sim, sim, exatamente isso. A mente assume o controle e você é arrastado, certo? Sim, sim. Agora esse ser arrastado pela mente acontece com muitas pessoas. Talvez você tenha uma forma ligeiramente mais extrema. Sua mente é ainda mais poderosa do que a mente normal. E, portanto, você é arrastado antes que perceba. Então você, às vezes, evita a interação. Para não ser arrastado, não é? Sim, sim, exatamente. Então, ou você é arrastado ou fica sentado aí e não consegue interagir. Não interage com ninguém. Sim, exatamente isso. São essas duas configurações. Ou explosão total ou desligado. Ok, ok, entendi. Quando alguém fala com você, é claro. Como você se sente quando ouve alguém? Como você escuta outra pessoa? Sua mente já está preparando o que vamos falar? Sim, sim, definitivamente. Sempre que alguém me disser o seu nome, nunca me lembro do nome dele, porque provavelmente estou em outro lugar quando isso vai acontecer. Certo. Você já fez alguma prática de meditação? Algum tipo de meditação formal? Sim, eu tento. E acho que eu me saio razoavelmente bem. Nos primeiros cinco minutos, quando eu me levanto e saio, é ótimo. Certo. Agora, quando você está sozinho na natureza, você consegue estar presente até certo ponto. Ou sua mente ainda está ativa? Enquanto você olha para as árvores ou para o céu? Bom, até certo ponto, agora, eu consigo. Então, definitivamente é um progresso. Porque eu não podia fazer isso antes. Então, acho que está funcionando. Certo. Então, você encontra pequenos espaços quando está presente, né? Quando não está interagindo com as pessoas. Sim, como o asfalto molhado, por algum motivo, apenas se esburacou. Sim, isso funciona. Eu não sei por que, mas funciona. É apenas um reflexo. Ok. Bem, as coisas mais improváveis podem ajudá-lo. Isso é bom. Realmente, não importa o que é. Então, você está em um relacionamento? Casado ou não? Não, não, não sou casado. Você já teve relacionamentos? Sim, mas foi insuficiente. Ok. Mas já é o suficiente. Não quero me aprofundar muito nisso, porque eu não sou psicoterapeuta e não preciso ser. Bem, eu recomendaria que você praticasse aqui, já que ainda falta algum tempo. Todo mundo sabe agora quem você é. E as pessoas aqui são muito mais conscientes do que as pessoas que você normalmente encontra na vida cotidiana. E todos ficarão muito felizes em ajudá-lo. E você também pode ajudar. Por exemplo, apenas evitando dar muita entrada quando estiver interagindo e participando de uma conversa. Seja mais um ouvinte do que um orador. Faça disso a sua prática por enquanto. Não estou dizendo para não dizer uma palavra. Mas seja mais 80% ouvinte do que um orador. E isso, por exemplo, você pode fazer fazendo perguntas quando estiver dentro, ao invés de expor o seu ponto de vista. Ou seja lá o que for. Fazer perguntas que estimulem a outra pessoa a falar mais. E se a outra pessoa fala mais, isso te obriga a ouvir mais. Então faça da escuta uma prática. Enquanto a outra pessoa está falando, você é capaz de, vamos, a qualquer momento, sentir o seu corpo interior. Você pode sentir isso, não é? As mãos, sim. Ok, mas as mãos, por exemplo, dá para sentir a energia, certo? Nas mãos. O resto do corpo é mais difícil? Sim, sim, é mais difícil. Ok, bom. É um bom começo. É um começo. Portanto, sugiro que, depois de fazer uma pergunta, enquanto você ouve, direcione a sua atenção para a sensação interior de suas mãos. E mantenha isso lá para que sua mente não decole. Então você faz uma pergunta, por exemplo, de onde você é? Há quanto tempo você ouve a Eckhart Tolle? Como você descobriu os livros? Você já tem outros livros? Você já foi a outras palestras? E as pessoas ficarão felizes em te ajudar respondendo as suas perguntas. E eles ficarão felizes em te ajudar não fazendo muitas perguntas. Então, enquanto você ouve, tenha sua atenção no campo de energia interior de suas mãos. Se você puder amplificar isso e ter a sua atenção também em outras partes do corpo, por exemplo, nos pés e nas mãos, ao mesmo tempo, melhor ainda. mas as mãos já é grande coisa, já está ótima. Então, você sente a vivacidade em suas mãos e a partir daí você ouve e você sabe. Apenas dê. Isso vai te ajudar a evitar que o fluxo da mente o domine. Então, esse é o começo de um pouco de prática. outra prática que você pode fazer enquanto ouve é ficar atento à sua respiração. Então, você pode até juntar os dois. Você pode estar ciente de sua respiração e de suas mãos, mas provavelmente é melhor para você escolher apenas um. Um ou outro. Então, por favor, vocês que estão ouvindo, ajudem esse senhor e permitam que ele lhe faça algumas perguntas. E lhe deem respostas exaustivas. E não faça nenhuma pergunta a ele. Exceto, bem, vou fazer algumas perguntas para você e não precisam perguntar a ele. Por exemplo, de onde você é? Então, vocês não precisam perguntar isso a ele, já que ele já respondeu. Obrigado. 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 Obrigado.